Ficou lendo a Nina, lá na ponta! E a Nina vai pular, isto eu estou falando. E a Nina vai pular. Olha a Nina, vai pular, ó. Ficou lendo. E pula, né? Ela nada. Que delícia! Viu? Vem! Vem tomaram que a Nina estava quente! Olha lá, enganaram a Nina. Enganaram! Não, eles falaram que fica quente depois de um tempo. Não, não. Só a Nina vim por lá também. Ixi, ela não mata. Ah, não? Ela não rasinha. Mas ela nada ou só entra? Não, só entra. Ah, então tem que pôr ela numa aula de natação. Não, não. Deus me lê. Davi! Davi! Olha lá! Olha lá, a menina é amada. A Maria Mela aprendeu, né? Ainda a todos vocês. Vocês aprenderam na bebida, né? Pela época que a gente tinha. Olha lá, olha lá a mamãe dali. Olha lá, olha lá a mamãe dali. Olha lá, olha lá a mamãe dali. Ai! 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 Ai, Davi! O que que é? Olha lá que eles tão gritando. Que água tá fria. Não dá pra... É! Tão chamando você, Davi. ENS – Tô chamando você Lourdes – Tô chamando você Lourdes. Que água tá fria! Tô chamando você Lourdes, ele tá encantando. Tô chamando você Lourdes, ele tá encantando. Obrigado.